A presidenta Dilma, que está em Paris para a Conferência do Clima, você viu há pouco, comentou a prisão do senador Delcídio do Amaral. Ela também disse que não conhece o banqueiro André Esteves. Eu fiquei bastante surpresa com a prisão do senador Delcídio. Não tenho nenhum temor sobre a delação do senador Delcídio. Eu tinha e até disse a vocês ali que eu fiquei perplexa porque jamais esperei que isso pudesse acontecer. com o senador Delcídio. No que se refere ao outro preso que é CEO do BTG, eu o conheci muito pouco. Não tive relações sistemáticas com ele. Conheci bem pouco ele.